O pessoal, estou aqui com o Hamilton do canal Conceito Digital, aqui é o Sandro, hoje é dia 18 do 1, às 2 horas e 56 minutos. Estou trabalhando aqui junto com o meu amigão Hamilton, o Hamilton está morando aqui em Canoas, Rio Grande do Sul, e é um dos inscritos do canal e ele me indicou para mim a Invest Bitcoin, a Invest 4 Bitcoin. É da mesma origem do site que está sendo muito falado, sobre o site Asset Finance, muitas pessoas estão postando aí o Asset Finance, e pelo incrível que pareça, eu fazendo a pesquisa aqui junto com a Milton, são dos mesmos donos da Invest 4 Bitcoins, os mesmos donos, uma forma diferenciada de investimento, que aqui no Invest 4 Bitcoins, você consegue investir a partir de 1 dólar. A partir de 1 dólar, você já vai ter comissão aí, pode chegar até comissão de 20% a hora, certo? Por 7 horas, ganhos bem rápido, mas algo também que a gente já tem aí testado, pesquisado ele, de várias formas aqui junto com o Hamilton, todas as formas que a gente viu para poder pesquisar ele, e está aprovado aqui pelo canal Conceito Digital e com o meu amigão aqui, o Hamilton. Hamilton, diz uma palavra aí, fala alguma coisa aí, dá um alô para o pessoal aí. Alô meu povo, olha a única coisa que eu tenho a dizer a vocês, estamos numa grande correria, com esse maravilhoso site, estou com um grande amigo, o Sandro também, que é um guerreiro, que está gravando esse vídeo para mostrar para vocês, que temos prova, que nós estamos recebendo, e vocês vão receber também, porque os proprietários do site, nós já foi até aonde eles se escondem, conseguimos ver que a verdade, eles são, trabalham com telecomunicações, tem vasto conhecimento em forex, tem 100% de garantia, então acho que vocês não vão passar vergonha, como a gente vem passando também, né? E aqui eu deixo um abraço, e a minha prova de pagamento, vou deixar aqui com o Flamengo. Sim, o Hamilton, isso mesmo que eu ia perguntar para você, quantos dólares você investiu nesse site, e o que você já conseguiu sacar? Eu já consegui sacar também, gente, né? Eu já fiz aqui já dois saques, fiz já dois investimentos, investi aqui o total de 30 dólares, depois eu vou mostrar aqui já os meus ganhos, já fiz saque, pagou também, e o que o Hamilton falasse para mim aí, quanto, Hamilton, você já investiu de dólar, e quanto você já sacou? Já tem uma base? Sandro, fiz um investimento de 37 reais com 27 centavos, em dólar, fiz uma retirada de 23, ganhei uma bonificação de 100 dólares, Poxa, olha aí, mil... Diretamente pela Perspectmone, tem um total de depósito de 144 dólares com 27 centavos, Maravilha, parabéns. E com a ajuda de Fando, Irene, muito obrigado mais uma vez, Sim, ele... Você entrou junto comigo, é meu referido, ganhei também como referência, mais dois, bola e 22 centavos. Bacana. Parabéns para Fando, a Invest Bitcoin 4, e vamos fazer um sucesso pro resto da vida. Ah, com certeza. Hamilton, olha aqui, pessoal, Eu quero mostrar pra eles aqui, Hamilton, os meus ganhos aqui, ó. Eu, Hamilton, a gente investiu aqui, 10 dólares, foi meia-noite e... Meia-noite e 27. Meia-noite e 27, certo? Exatamente, 3 horas em pouco, e você está com 7 dólares e você tem 6 centavos. Tá vendo aí, então, eu investi meia-noite, né, e 29, ali, meia-noite e meia-noite e meia-noite e 27. Agora são 3 horas da manhã e eu já tenho aqui 7 dólares e eu já saquei, já recebi na minha conta, reinvesti de novo. E você pode reinvestir também de novo, né? O site aqui é... Tem vários planos, depende de como queira investir, se quiser investir em 7 horas, se quiser investir em 20 horas. Se tem pressa de investir e ter um retorno rápido, nós aconselhamos o de 7 horas. Estou aqui na tela, Milton, ó, 15% a 20%. Qual que é a dinâmica aqui do site? Se você deixar 7 horas rendendo aqui o teu investimento, você vai ganhar 15% a hora. A hora. Se você passar de 7 horas, você ficar aqui... Automaticamente 20% pela hora de ultrapassagem. 20% por cada hora que você ultrapassar, além das 7 horas, você vai estar ganhando 20% do teu investimento. Investimento mínimo de 1 dólar até 2 mil dólares aqui, até 10 mil dólares lá também. E você pode fazer no plano de 6%, 6 a 10 por hora durante 20 horas, 4% a 8% para 34 horas. E olha que bacana aqui, ó, Milton fez isso aqui, ó. 650% por 3 dias. Por 3 dias. Né? E 5.600 por 15 dias. E 5.600 para 15 dias. Para 15 dias. Olha, o site está... Aqui é... Foi lançado no dia... Agora no... É... 2016. No dia 14 de janeiro de 2016. 14 de janeiro de 2016. Isto mesmo. 4 dias de vida. 4 dias de vida. São dos mesmos donos... Depois nós vamos fazer outro vídeo para provar para vocês que é dos mesmos donos da 7 Finanças. Está certo. Que já está há 9 anos no mercado, certo? E só que a 7 Finanças você investe só a partir de 10 dólares. Aqui não. Eles abriram essa oportunidade para nós investir na Invest Bitcoin a partir de 1 dólar, operando com o mesmo sistema de Forex, eles têm... Se não tem 10, se não tem 10, então tem 1. Se você não tem aí 10 dólares e você tem 1 dólar, já pode começar a brincadeira aqui junto com a gente na Invest Bitcoin. São os mesmos proprietários, com a mesma equipe. As mesmas equipes. Então, tudo isso leva a gente a entender que esse site aqui vai ficar também por um bom tempo operando na internet. Se esse aqui está há 9 anos, esse site aqui com certeza vai ficar por alguns anos também aí dando muito duplo para a gente aqui. Que esses 9 se transformem em 90, né? E que o seu e o 1 também se transformem em muitos 0 atrás do 1. Com certeza. É isso aí. Hamilton, então nós vamos terminar esse vídeo convidando você para participar junto com a gente nessa estratégia de investimento aqui na 7 Finanças e também na Invest 4 Bitcoins. Estamos aqui dando apoio para vocês aqui no Zap, no WhatsApp, ajudando vocês a investir, tirando o suporte, tirando toda a sua dúvida e ajudando você a se capitalizar investindo aqui nesses dois sites, tirando o teu dinheiro com segurança, com investimento rápido. Tá certo? Dúvida com o WhatsApp. Uma dúvida aí chama a gente no WhatsApp. Um abraço aí do canal Conselho Digital, sucesso em teus investimentos. Manda um abraço também aí, Hamilton. Conselho Digital, 2017 chegando para 2018, todo mundo com vitória. Ah, isso aí Hamilton. Um abraço, sucesso para todos nós.